Este é o sete mixado do Corvina DJ Esta é mais uma produção do Corvina DJ Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Tribulona, 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 tribulona até o chão Vai, 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 vai Um bode, um bode, um bode, um bode Foi, 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 foi Este é o sete mixado do Corvina DJ J-J-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Vai, 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 vai Afeite, vai, afeite, vai, afeite Vai pra trás, rebolona, rebolona Tribolona, tribolona Tribolona, tribolona, até o chão Vai, vai, vai Vai, vai, vai Um bóre Um bóre Um bóre Um bóre Olha, 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 olha a banda Vai, 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 vai Olha a banda, vai, vai E a fina, vai Bica de guarda Bica de guarda E a novinha Este é o sete mixado do Corvina Reciclou pro todas tuas amigas Agora todas elas se dediquem Elas sentam e quica Elas sentam, elas sentam e quica Balançando todas paraquinhas Elas sentam e quica Elas sentam, elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que faz Prata na base do look, music vai Pedindo o bebê do que tu cai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Olha só no que music vai Vou fazer o que tu és, não faz Rebola em cima do seu eyes Rebola em cima do seu eyes Olha como cê tá lindo Meu bumbum girando E você sorrindo Tá me desejando Olha meu bumbum que lindo Tu fica olhando Tá tipo um emoji A cara é babando Vou, vou te dar, vou te dar Sua ré de bom, monta, monta Vou, vou te dar, vou te dar Sua ré de bom, monta, monta Agora todas elas se dediquem Elas sentam e quica Elas sentam, elas sentam e quica Balançando todas paraquinhas Elas sentam e quica Elas sentam, elas sentam e quica Eu vou te mostrar como é que faz Ok Pra travaz do outro Onde que vai Oh my god Me divo o bebê do que pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Vai mexer sua bunda aqui pro pai Pra travaz do outro Onde que vai Ok Pra travaz do outro Onde que vai Ok Onde que vai Oh my god Oh my god Vocês estão curtindo ou estão na rua DJ Corvina Manda pra safadinha Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Faz o movimento Vem 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 Esta é mais uma produção do Corvina DJ Corvina, manda pra safadinha. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, faz o movimento. Vem, 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 Vocês estão curtindo o pistão da rua Faz o movimento S.S. no abuso Hoje é de abacachorrada Hoje é de abacachorrada Hoje é de abacachorrada Me dá, 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 me dá Tô passando mal, tô passando mal Olhando novinha, por que quer mexer? Se senta de jeito, se dói e sacode As minas já tão preparadas, elas tão viciadas, querendo malote Zaraga de ser idiota, ela senta dando cambalhota Chupa só a pele unvinha, cuidado novinha que isso entorta Sou a MC, tá aí como bonde, vem quem pode Se tá de gato mole, vem aqui que nós resolve Vem em cima dele, de lado, de lado, só tá mais forte A mina desce, a mina sobe, a mina desce, a mina sobe Tá, sossega tá, sossega tá, sossega tá Ela senta gostosa e eu passo mal Porra do normal Este é o set mixado do Corvina Hoje é dia da cachorrada, vou te dar danado Me dá, me dá, me dá cerrada Estou passando mal, agora estou passando mal Tá olhando ovinha porque quer mexer, se senta de jeito, se dói e sacode As mina já tá preparada, elas tão viciadas querendo malote Larga de ser idiota, ela senta dando cambalhota Chupa só com a linguinha, cuidado novinha que isso entorta Seu AM, se tá aí, como bonde, vem quem pode Se tá de gato mole, vem aqui que nós resolve Vem em cima dele, de lado, de lado, só tá mais forte A mina desce, a mina sobe, a mina desce, a mina sobe Sucera tá, sucera tá, sucera tá, sucera tá Ela senta gostoso, eu passo mal, ela senta gostoso, eu passo mal Ela senta gostoso, eu passo mal, pô, fora do normal Vambora, vambora, vambora amor Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou zarrar pro chefe da cinto ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso e apaixonei, confesso e apaixonei Quando eu conheci os pais, fui logo pra sentar Este é o set mixado do Corvina Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barra da favela Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barra da favela Puta, tá de volta Passa na mocinha Passa na mocinha Passa na mocinha Que essa cara é que gosta Passa na mocinha Que essa cara é que gosta Tô botando nela, tô botando nela Este é o set mixado do Corvina Me desculpa pai, me desculpa mãe Hoje eu vou zarrar pro chefe da cinto ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso e apaixonei, confesso e apaixonei Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor Tô botando nela, tô botando nela Do Corvina Tô botando nela, tô botando nela Não deixa pra te falar Eu sou do tipo que não dá pra decifrar O meu balão subir não vai aterrissar Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar E tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar Então... Então... Não vou parar, não vou parar Sei que todo mundo quer um pedacinho É que a menina faz gostosinho Não dá pra disfarçar, e tá no teu olhar Se eu comecei vou terminar, então Estrego na tua cara, que a menina é brava e você vai Estrego na tua cara, que a Luísa é brava e você vai Este é o set mixado do Corvina Eu fiz um pé, lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha, um real Eu fiz um pé, lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha, um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou Minha mãe já perguntou o que acontece, meu amor Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou Minha mãe já perguntou, que plantinha é do meu amor Sou boa luta, mas também sou dedicada em casa Não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala fácil, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade É uma cara que vai cair diante da sociedade Bang, bang, não me perturba Vou tacar fogo mais um, só pra não ficar maluca Eu fiz um pé, lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha, um real Eu fiz um pé, lá no meu quintal Vendendo a grama da verdinha, um real Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo roco, sequência de toma Toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo roco, sequência de toma Toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo roco, sequência de toma Toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo roco, sequência de vá por vá Eu avisei, não se enfoque no meu papo Não passou de um boato pra você enlouquecer Eu te dei prazer, eu pedi o prazer Agora o que eu posso fazer eu não quero mais você Quem falou que eu quero ser tua mulher Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé Muito louca na onda do b... Chamei os que abre a base, vai rolar, chupate De quatro eu jogo roco, de quatro eu jogo roco De quatro eu jogo roco, sequência de toma Toma, sequência de vá por vá De quatro eu jogo roco, sequência de toma Toma, sequência de vá por vá Caraca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro De quatro eu jogo, sequência de toma, toma Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se pá tem bailão, se pá tem festinha Vai ficar na onda, vai perder a linha Na onda tu dança, remexe e balança Na onda danada, rebola e não para Na onda de novo, na onda de novo Desce, desce gostoso, desce, desce gostoso Eu tenho consciência dos defeitos que ela tem Este é o set mixado do Corvinen Vem, 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 Rola, pede, bota, descontroladamente apetitosa Seu parado pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta por par, é que vai, vai, vai 50 tons debaixo do lençóis Seu parado pede mais, 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 mais Olha o que tu faz, 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 faz Senta por par, é que vai, vai, vai 50 tons debaixo do lençóis Do black na voz Do black na voz Do black na voz Do black na voz 50 tons Este é o set mixado do Corvina DJ Baile do complexo Vem 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 do complexo Eu fudo, sou do complexo 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ouvir na que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Ouvir na que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Você pode me botar com força Você pode beijar a noite toda Você pode me botar com força Você pode beijar a noite toda Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei, amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei amor, agora vem me beijar Você pode me botar com força Você pode beijar a noite toda Você pode me botar com força Você pode beijar a noite toda Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei amor, agora vem me beijar Amor, que noite foi essa? Quando eu sentar, vou relaxar Já gostei amor, agora vem me beijar Este é o set mixado do Corvina DJ Passando o moço fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço, respondeu virando o rosto Vê quanto tá lá e vem me falar Tó é seu ficar com troco Louca, vida louca, louca, vida louca Os menores sem opção, solução é ir pra boca Eu fui diferente O Lelê era a mente Se espelhava no cacheta No funk, linha de frente O jogo virou Deus abençoou Todos tem um livro a beat Ele escolhe ser cantor O jogo virou Deus abençoou Fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentarem me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um vaso valioso Este é o set mixado do Corvinet De-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de E aí